Música Zona Rural de Planaltina, Distrito Federal. É lá que se encontra a fazenda de seu hermenegio do Rabelo da Silva, o Beira Rio. Cercada de belezas naturais, a propriedade dedicada à pecuária já está com a família há mais de 50 anos. Mário Rabelo, ou Mário Roxo, como é conhecido um dos filhos do seu Beira Rio, lembra-se do tempo em que os cuidados com o gado eram outros. A vacina antigamente era só uma gota de querosene na nuca do gado. Não existia vacina para fitose, não existia vacina para nada. Era só o querosene na nuca. O combate aos parasitas que atacam o gado também é uma luta de longa data. De 10 em 10 dias tinha que pulverizar todo o gado. Tanto as vacas paridas, como os bezerros, como o gado solteiro. E isso estressava muito os animais. Então dava muito trabalho para a gente também. Militar aposentado, Mário Roxo decidiu abandonar os métodos do passado e apostar na eficiência do D-Fly S3, o produto revolucionário da Champion Saúde Animal, que promove o tratamento dos parasitas sem a necessidade de manejo. E graças a Deus, deu certo. Os resultados no controle da mosca do chifre puderam ser notados em pouco tempo. A primeira impressão que nós notamos logo foi que não tinha mais a mosquinha nas fezes, nas fezes frescas das vacas de leite. E foi com o tempo já não se tinha mais, você não via uma mosca posar nas vacas, as vacas já ficaram tranquila para você tirar leite. Com o carrapato, não foi diferente. Também a mesma coisa. Foi acabando rapidamente. Hoje, graças ao D-Fly S3, a rotina na Ordenha é muito mais tranquila. E a satisfação de Mário e do seu beira-rio, muito além do que se esperava. Muito. Muitíssimo. Estamos sorrindo de orelha.